E aí, galerinha, beleza? Hoje eu levei meus ventiladores pra brincar no que tal? Ficou bem legal! Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações. Lembrando, eu quero mandar um beijo pro meu amiguinho Pietro, ele mora em São Paulo, ele tem 4 anos e adora assistir nossos vídeos. Um beijo no fundo do seu coração! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Papai, a nossa grama está muito grande. Vamos comprar um cortador de grama? Comprar um cortador de grama? Sim. Não sei, né? Tem que comprar, então. Está muito alta. É? Nossa, está grande mesmo a nossa grama, né? Então, está precisando cortar. Aqui já é baixinho. É. Mas tem que cortar a grama, né? É. Tem que cortar. Será que o ventilador não corta grama? Não sei, não. Será que esse ventilador do mês mundial não corta grama? Não, esse daí é... É que vai que enrola no motor. Ah, é? Vamos tentar? Vamos. Vamos tentar? Está aqui o porta-grama? Acho que sim, vai. Vamos ver. Tem que soltar aqui por nele. É. O botãozinho. Sai, rapaz. Liga. Vai. Agora vamos tentar ver se esse ventilador corta. Vamos ver. O que é isso, hein? O outro está cortando, pai. O que ele está fazendo? Ele não tem força. Tem que ser o mais rápido. É, o mais rápido, ó. Uou. Que doido. O que ele está fazendo? 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 O que ele está fazendo?